E aí galera, quer ter a chance de ganhar skins totalmente de graça e comprar a nova operação do CSGO? Utiliza lá o site CSGOPolygon, beleza galera? Lá é totalmente simples pra ganhar skins, você usa o cupom lá DNXCSGO, tudo maiúsculo, beleza galera? Você vai ganhar alguns pontos pra apostar lá, você aposta, tenta a sorte lá, é totalmente de graça Você não precisa depositar nada, você pode retirar totalmente de graça O site é 100% confiável, beleza galera? Segue a CalDN que vai dar bom E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, tô aqui no canal pra falar pra vocês a CalDN como lucrar nessa operação nova, beleza galera? Basicamente é o seguinte, pra quem não sabe, guys, você pode pegar várias skins nessa operação Várias coisas novas, entendeu? E aí o que que acontece? Você pode pegar os agentes, você pode pegar as coisas Mas aí tem muita gente que não sabe como que lucra nessa operação Mas antes de começar esse vídeo, guys, o que que vocês vão fazer? Vocês deixam o like aqui, beleza? Se inscrevam no canal que é muito importante Que mano, aí eu sempre que tiver alguma novidade, sempre que eu tiver alguma coisa interessante pra trazer pra vocês Eu vou tá trazendo, beleza guys? Eu tava querendo fazer um sorteio de um passe dessa operação Mas só que eu não senti um apoio de vocês, tá ligado? Uma confiança tão grande, guys Se vocês querem muito, mano Porque eu não vi, velho, eu não vi isso, sinceramente Não gostei, não gostei, né? Algumas galera achou que ia ser até palhaçado Então, mano, deixa pra lá Se não quer, não quer, entendeu? Mas quem quiser, galera, comenta aí, beleza? Pra mim saber Mas basicamente é o seguinte, galera Aqui você vai fazendo as missões, você vai ganhando as estrelinhas E aqui são várias semanas, como vocês viram Semana, dois, semana, três, semana, quatro, semana, cinco, semana, seis, semana, sete, semana, dois Entendeu? Então, tipo assim, várias semanas você vai ganhar várias chances de ganhar as moedas O interessante é se fazer, galera Você vai vir na loja da operação Tem várias coisas nessa loja, guys O que que vocês podem pegar? Uma coisa que a galera ripa bastante Eu vou falar pra você que até eu ripei É nessas coleções aqui Basicamente, guys, na hora que você usa algum saldo aqui Pra pegar algum tipo de skin Vocês tem que lembrar que isso aqui é uma caixa Você pode ganhar um item raro? Pode Mas você também pode ganhar um item nada a ver, né? Que é esses itens assim Meio badaras, tá ligado? Eu abri uma e ganhei isso aqui Então, tipo, você pode ver que não foi um profit tão interessante, entendeu? O que que vocês tem que fazer, galera? Primeiro, ó A recomendação clara Uma coisa que eu vou falar pra vocês Pra vocês começarem a lucrar bem Basicamente, você pega primeiro as coisas que você vai gostar Por exemplo, um agente, entendeu? Um agente CT, um agente TR Do jeito da sua escolha, tá ligado? Vai juntando os pontos Pega um agente que você gostar Tipo assim, fala Nossa, mano, eu gostei desse tipo de agente aqui, velho Eu vou pegar um desse E vou pegar um desse, entendeu? Depois, galera Basicamente Você pode ver que tem vários tipos de coisa aqui pra você pegar O interessante de vocês fazerem É pegar a caixa da operação Por quê? Basicamente, agora ela tá uns 5 5 e pouco, tá ligado? Então, o que que você vai fazer? Você vai comprar vários tipos de caixa, né? Dessa operação Várias, várias mesmo Pega bastante caixa E armazena no inventário Se você quiser vender pra ganhar o dinheiro agora Vale a pena também, tá ligado? Mas só que eu, no meu caso Eu vou armazenar Pra ver se aumenta um pouco o valor E aí depois eu posso tá vendendo, beleza? Porque também, guys Essa caixa aqui, basicamente Ela vem um tipo de luva extra raro, entendeu? Uma luva mais rara Que você não vê muito as caixas dropando, entendeu? Fora as skins que tem nela Tipo Glock Neonor M4 Print Screen Essas skins um pouco mais raras, entendeu? Então é um pouco mais difícil de tá dropando Algo relacionado, entendeu, guys? Se vocês querem ganhar Profitar e receber esse lucro Aí depende muito de vocês No meu caso, eu acredito Que se você guardar ela um pouco, entendeu? Porque agora tá tudo desvalorizado, entendeu, mano? É só uma operação E a galera quer abrir as caixas Então tá bem barato Mas daqui a um tempo Vai ficar um pouquinho mais caro E pá Então compra aí Guarda um pouquinho no inventário E espera pra você tá lucrando, beleza? Fora as outras coisas, guys Tipo adesivo Que nem Eu tava Adesivo vale muito a pena, mano Tipo Cada adesivo desse Que você ganhar 80 centavos 90 centavos Já tá valendo Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O que eu já peguei Eu peguei esse adesivo aqui Que vale em média uns 60 1 real Mais ou menos Todos esses meus adesivos aqui Valem 1 real, tá, guys? Todos Esse aqui também vale 1 real Esse vale 1 real Mais ou menos Esse aqui vale 80, tá ligado? Então, tipo assim Você pode notar Que foi um profitezinho Querendo ou não Que não foi tão grande Mas foi um profite, beleza, guys? Então o que vocês tem que fazer Basicamente é isso Dar uma segurada na mão Pra não tá gastando os itens Principalmente com skins Porque eu sei que vocês querem Tentar ganhar uma skin dessa daqui Eu sei que vocês querem Tá ligado? Até eu quero mesmo Mas só que O foda é que As chances de dropar elas São de pelo menos 2%, entendeu? Então, tipo, não é grande Então, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa dica, beleza? Se inscreva no canal Se você não tá inscrito Só lembre, guys Junta essas caixas Pra depois vender E depois tá lucrando, beleza? Fora os outros adesivos Tipo, você tem que entender Que sempre que você conseguir um item Que tá passando pra... De 1 real Já tá valendo Beleza, guys? Então é isso aí Se inscreva no canal Se você não tá inscrito É muito importante Pra não perder os próximos vídeos Beleza, galera? Eu conto com vocês Lembra de estar utilizando Sensigo Polygon Que é muito bom Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau